Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas e estou passando aqui hoje com um vídeo bastante interessante para a gente entender um pouquinho quais são os efeitos positivos de raízes super saudáveis para a saúde da planta como um todo. Então fica comigo até o final porque eu vou comparar uma planta saudável e muito bem enraizada com uma que não está bem das pernas literalmente. É uma planta que sofreu, perdeu raízes e o que a perda de raízes traz para o físico da planta. Então eu vou comentar as duas realidades. Fica comigo para poder receber todo o conteúdo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a todos os comentários carinhosos que eu venho recebendo aqui no canal. Vou aí respondendo aos poucos porque são muitos e vários vídeos diferentes. Então como eu também estou produzindo bastante conteúdo esses dias, eu acabo distribuindo o meu tempo entre gravar e responder. Mas fiquem tranquilos que eu vou na medida do possível conversando com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá então falar um pouquinho. Vocês podem ver que aqui na parte de trás do vaso ela tem aí as raízes aéreas. E isso, gente, é uma característica das falenópsis, tá? Não saiam aí cortando as raízes que estão para fora, por favor. Se você não acha isso bonito, então escolha uma outra planta, né? Mas não vai aí, por favor, tirar as raízes das falenópsis porque isso aí é um desserviço para a sua planta, né? Você vai, à medida do tempo, prejudicando a saúde dela ao invés de favorecer. E uma dúvida frequente é o seguinte. Já me falaram, ah, eu já ouvi dizer que quando a planta começa a colocar muita raiz para fora porque o substrato está velho e ela está querendo escapar do vaso. Sim, esse tipo de coisa tem no fundo de verdade. Mas aí o que você vai fazer? Você vai observar. Esse aqui é transparente? Aqui no vídeo não vai dar para ver. Mas eu sei que todas as raízes aqui dentro estão saudáveis porque eu estou vendo, né? O vídeo quando a gente tenta mostrar o plástico reflete. Eu vou até depois tentar mostrar para vocês. Mas eu sei que por dentro aqui todas estão muito bem. Então, é claro que essas raízes que estão para fora não são tentativas de fogo da planta. São apenas as raízes aéreas da falenópsis, tá? Já peguei casos, sim, de replantio de planta que estava com substrato podre e por dentro estava tudo morto e a salvação eram as que estavam para fora, tá? Mas aí são duas situações diferentes que merecem a sua atenção para identificar quando é uma coisa e quando é outra. Antes da gente prosseguir aqui com o papo, eu vou mostrar para vocês aonde ela está sendo cultivada, como ela está sendo cultivada para vocês entenderem esse efeito aqui, né? Para ver de onde isso vem. Então, deem uma olhadinha que a gente já volta. Vamos iniciar aqui mostrando o local de cultivo dessa falenópsis pinaf aqui. Então, vocês podem ver que ela vem do teto, daquele apoio de varal. Eu coloquei aqui um arame e do arame eu pendurei aqui o pet dela, né? Então, ela fica bem de frente para a minha janela de onde ela já recebe aquele famoso sozinho da manhã através do vidro. E como vocês podem notar, aqui as folhas da frente, né? A disposição delas aqui voltadas para a fonte de luz. Vindo aqui para uma vista aérea, a gente percebe, então, as folhas de cima são do cake que brotou da coroa. Vocês podem até ver novas raízes aí saindo, né? E aqui na parte traseira, a cabeleira das raízes aéreas. Essas folhas da frente, mas que estão embaixo, são do cake mais velho. Inclusive, essa brilhosa é a que ele está soltando agora, né? Como uma equivalência dessa brilhosa de cima aqui, o cake de cima também está soltando. E as folhas laterais, tanto essa da lateral como a equivalente da lateral são as ainda da planta mãe. Parecem duas orelhas aqui, né? Vocês podem ver que ela começa daqui, ó, igualzinho para o lado de lá. Então, a planta mãe ainda tem essas duas folhas grandes laterais que estão saudáveis, sem nenhum traço de murchar nem nada disso, o que colabora para a saúde geral aí da moita, tá certo? Então, esse é o nosso panorama aqui de raiz saudável, com planta saudável. Vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem que mesmo dentro do pet, ó, as raízes estão saudáveis. É que com o reflexo do plástico não vai ficar tão bom, mas, ó, vocês podem ver que tem várias raízes bem verdinhas aqui dentro, né? Porque elas estão úmidas. Aqui a parte já está cheia de algas, então a gente não consegue mais enxergar. Mas eu queria mostrar que aqui dentro do plástico também ela está legal, ela está bem enraizada. Vocês veem as pontinhas verdes aparecendo, né? Aqui, ó, cheio de pontinhas verdes em desenvolvimento das nossas raízes. Bom, agora que vocês já viram, né, o local de cultivo, eu vou só lembrar que essa daqui é a Phalaenopsis pinneth. Eu vou deixar para vocês aqui nos cards. Quando eu plantei essa Phalaenopsis aqui, nesse pet, inclusive, eu fiz um vídeo de como plantar a orquídea no pet, e ela continua ainda no mesmo pet, então se você não assistiu, assista lá. É até um vídeo que vale até como replantio, né? Porque eu mostro passo a passo o que eu fiz, por que eu fiz. E essa planta tem um histórico muito interessante. Eu já contei a história dela em outros vídeos. E eu disse que esses cakes saíram, são dois cakes, né? É um cake aqui, um cake aqui e planta-mãe aqui, como vocês puderam acompanhar. Eles saíram depois de um tempo, quando ela caiu por acidente e quebrou a parte de cima. E quando saíram as folhas de cima, eu percebi que por dentro estava podre. E fiquei chateado na hora, mas pouco tempo depois, saiu esse outro cake aqui de cima. Porque, na verdade, esse de baixo já vinha brotando. Quando ela lançou, eu achei que fosse uma haste a princípio. Mas aí eu fui vendo que foi ficando bem grosso, até que saiu esse cake. E mais nada acontecia na planta. E quando ela caiu da parede e quebrou, logo depois veio esse, e eu acabei deixando todos aqui com efeito moita, né? Então, a planta como um todo ganha com isso. E vocês podem ver que essa folha nova e essa folha nova que está brilhosa aqui, do cake de baixo, elas estão vindo agora nesses últimos tempos. Então, a planta continua aí saudável, continua trabalhando aí em equipe aqui. E as raízes mostram isso pra gente com muita clareza, tá bom? Então, não cortem raízes, cuidem das raízes. O pessoal às vezes me pergunta aqui, ah, qual que é o seu segredo? Porque as pessoas acham que eu, não só eu, mas que quem tem plantas boas, né? Porque é adubo que usa, é química que usa, e não é bem assim, gente. Eu já falei isso várias vezes aqui. O meu segredo é colocar bastante atenção na saúde, tanto das raízes como das folhas, porque o resto é consequência. Se você tem uma planta forte assim, você vai ter uma floração forte. Se ela, por acaso, começar a ficar doente, você tem um monte de raízes ainda na fila pra ela ir perdendo. Se ela tivesse pouquinhas raízes, um probleminha aqui dá, ela já perde tudo de uma vez e acabou. Ao passo que se ela tem bastante, ela vai conseguir combater qualquer tipo de infecção muito mais facilmente, e vai se recuperar muito mais facilmente. E raiz é que nem dinheiro, quanto mais tem, mais você vai ter. Então, eu não me preocupo com o enraizamento de uma planta que tem bastante raiz assim. Ela própria já tá cada vez mais colocando mais raízes, o que se reverte aí num quadro muito favorável para a planta e pra você que tá cultivando. Agora, pra você poder entender o quanto isso aqui é importante, eu vou mostrar o quadro inverso. Então, fica comigo pra você entender o que acontece quando não tem raiz, tá bom? Bom, como eu disse pra vocês, eu tinha aqui um exemplo contrário pra mostrar. É essa mini farinopsis aqui, eu vou tirar ela do suporte e depois eu explico o que eu estou fazendo. Essa planta foi a minha tia que deu pra eu cuidar. Ela tinha ganhado, mais ou menos em maio, no aniversário dela, ela tava com duas hastes ramificadas, super florida, né? Então, ela já veio florida, a gente não sabe há quanto tempo, mas já tava já com todas as flores praticamente abertas. E ela gastou muita energia nessa floração, porque tava realmente incrível. E aí, acho que a minha tia não sabe cuidar muito bem e tá total. Foi passando tempo e por problemas de excesso de reggae, etc., a planta perdeu todas as raízes. Esses toquinhos que estão aqui, eu só deixei pra apoiar no copo, tá? Porque eu tô fazendo uma recuperação na água, então ele só apoia uma planta aqui, não serve pra mais nada, tá? Mas eu já vou chegar nesse ponto. Então, o que aconteceu? Naquele momento, ela perdeu todas as raízes, não tinha nada que se salvasse. Eu tive que cortar tudo, porque tava tudo já podre, né? E fiquei observando pra ver o que eu faria com ela. Vocês podem ver que as folhas estão todas murchas, ó, tá? E esse tipo de folha murcha aqui, não é simplesmente por causa de calor, nem nada disso. Quando a planta começa a perder raiz, ela vai murchar a folha, tá? Então, às vezes, você tá lá com ela no vaso, né? Você não tá vendo o que tá acontecendo lá dentro do substrato. Você, às vezes, nem imagina que é porque ela perdeu todas as raízes. Então, quando a sua planta começa a murchar, atente-se pra saber se é realmente por falta de rega ou por falta de umidade, ou se é o inverso disso. Se é uma planta que tá num substrato já velho ou abafado, e às vezes até excesso de rega e você tá sufocando e matando as raízes. Ela vai murchar a folha assim mesmo, tá? Ela chegou até a perder algumas aqui, porque como a gente sabe, nas folhas das farinópsis a gente tem reserva de água e nutrientes. Então, ela vai tentar sugar isso e usar isso a favor dela pra ela se recuperar. Então, quando ela tem bastante folhas, é até algo bom que você tenha a seu favor, porque você tem mais tempo pra planta se recuperar. Se ela tivesse só uma outra folha, ela já teria perdido e aí as chances acabam diminuindo, né? Infelizmente, esse tipo de situação é difícil sim, é chato de cuidar, então a gente tem que evitar acontecer pra não ficar numa situação assim de ai, putz, não sei o que eu faço mais com a planta, né? E aí, essa raiz que vocês estão vendo aqui maior, ela tava mais ou menos aqui, ó, só nessa parte horizontal. Ela tava até aqui, saindo pontinha nova. Pensei, bom, tem uma raizinha nova vindo aí, temos uma luz no fim do túnel. E aí, eu comecei a pegar um copo, né? Vocês podem ver um copo de requeijão, coloquei água aqui no fundo e coloquei a planta apoiada aqui. E aí, pra isso, eu usei esse negócio que eu deixei aqui só de maneira de apoio mesmo, né? Então, ela fica assim, ó. E aí, eu deixava a água bem próxima da raizinha e a raizinha começou a descer em direção à água. E aí, eu mantenho isso como vocês podem ver, ó. Então, a ponta só da raiz toca a água pra que ela tenha uma fonte de hidratação somente por essa raiz saudável. Atenção, uma coisa muito importante. Jamais coloquem raiz já meio morta, podre, na água, que aí você vai terminar de apodrecer tudo, tá? Então, essa raiz aqui, ela mesma já cresceu em direção à água. Então, ela já está adaptada a ficar na água. Se você pôr uma raiz podre na água, você vai terminar de apodrecer o que já tá podre e vai prejudicar a saúde da sua planta, porque aí isso vai entrar por dentro da raiz e vai matar as folhas, tá? E aí, nessa água aqui, eu coloquei umas 3, 4 bolinhas de osmocote, tá? Então, o osmocote tá aqui só pra dar, pra ele ir dissolvendo nessa água e alimentando a planta. E a cada duas vezes por semana, mais ou menos, eu troco essa aguinha, tiro as bolinhas de osmocote, jogo a água fora. Às vezes, eu uso essa água pra regar alguma planta minha de terra mesmo, já que tem nutrientes aqui. Troco a água, coloco aqui nessa mesma altura e ponho de novo as bolinhas que eu tinha tirado, né? As mesmas bolinhas, tá? E agora, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo agora que ela tá reagindo. Ela já tá uns dois meses aqui, tá bom? Então, agora aqui que ela tá começando a colocar umas pontinhas. Eu não sei se vai dar pra enxergar. Vamos virar desse lado aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é uma pontinha de raiz, tá? Então, ela tá com quatro pontinhas pequenininhas dessa. Claro que bem mais fininhas do que essa primeiruna aqui, mas já é alguma coisa. Então, assim, aqui nesse tipo de situação, eu vou ter que ter muita paciência. Não dá pra esperar que essa planta vai se recuperar e daqui a pouco dar uma superfloração. Não é assim que funciona. Então, isso aqui é coisa de médio e longo prazo. Vocês podem ver que, ó, ela lançou duas folhinhas. E folhinha menorzinha, comparado com o tamanho da original, é sinal de que sua planta se estressou com alguma coisa. É claro que esse estresse dessa daqui foi o que eu falei, né? É um estresse hídrico, é um estresse aí por perda de raízes. Então, ela não tem condições de lançar folhas do tamanho normal que ela lançaria anteriormente. Então, essas duas folhinhas pequenininhas aqui, ó, ela já é um efeito visual aí do que uma planta que tá sofrendo, tá conseguindo expressar. E, bom, agora é cuidar com muita paciência nesse sistema aqui, tá? À medida que a raiz for chegando mais pro fundo, eu vou diminuindo a quantidade de água, porque a ideia não é deixar ela numa sopa, né? Digamos assim, então é só a pontinha mesmo que eu tô deixando dentro da água, tá bom? Não é necessário você deixar a água até aqui em cima. Isso aqui, ela já consegue se hidratar. E aí, à medida que eu tiver novos resultados aqui, depois de um tempo, não sei quando, eu venho mostrar pra vocês. Repito, isso aqui varia de resposta pra resposta, de planta pra planta. Então, não são todas que vão reagir do mesmo jeito, vão ter a mesma força. Assim como agora, se a gente pensar aí na pandemia, né, que várias pessoas estão pegando covid, tem doentes que se recuperam super bem, não é? E tem outros que ficam na UTI, morrem e, enfim, a gente não consegue entender, nem os médicos entendem. É a mesma coisa aqui. Não é porque uma se recuperou de um jeito que a outra vai se recuperar também, né? Então, a gente tem que ter aí uma paciência e um carinho pra lidar com elas, porque senão não dá certo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer um pouquinho mais. Eu tô mostrando na prática mesmo, pra vocês entenderem que, enfim, existem situações diferentes aí dentro do cultivo e que a gente precisa se atentar. Então, eu agradeço a visita de todos. Eu aproveito pra convidá-los a se inscrever aqui no canal, caso ainda não tenham se inscrito. E a gente vai se vendo na próxima aí. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.